Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Saudações de Epimáticas. Sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube. Estamos então aqui para revelar os Days of Play. A Playstation meteu centenas de cenas da Playstation Store em promoção. Incluído o Playstation Plus. Temos também nas lojas físicas os DualShocks e uma Playstation memorável. Pessoal, vamos lá então aqui ver os Days of Play. Vamos ver o que é que se trata esta promoção. Portanto, temos aqui... Jogos extras e Playstation VR. Descontos no Playstation Plus. Portanto, temos aqui o quê no Playstation Plus? Oh, temos descontos muito fofinhos. Ok. No Playstation Plus propriamente nitro. Também temos aqui... Poupar euros. Ou é? Days of Play. Exatamente. 41. Ele custa 60 euros pessoal. Portanto, aproveitem. Quem não tem Plus, toca aproveitar. Portanto, estão disponíveis também os jogos de Junho. Temos o Trials Fusion. XCOMP 2. Se calhar vai sair do XCOMP 3 da E3. Temos o... Na Playstation 3, o Ghost Recon de Future of Sword. E o Zombie Driver HD Complete Edition. Ok. Está fixe. Eu jogo para a PS Vita. O outro jogo para a PS Vita. Portanto, a PS Vita agora só recebe os jogos digitais. Mas pronto, pessoal. Vamos então ver aqui os Days of Plays. Olha, também continua um bocadinho rendoso. Este tempo mata-me. Aliás, mata-me. Uh! Isto tem tudo aqui? Tem, tem tudo aqui. Então vamos ver. Temos aqui o God of War. Custa R$ 69,99. Baixou para 50 euros. Temos o GTA. Continua a vender. Temos aqui o Far Cry. Portanto, os grandes jogos têm a sair. Temos aqui a 15 euros. O Battlefield 1 Revolution. Que é o Battlefield Bison Season Pass. Premium Pass, nesse caso. Que traz estes 4 DLCs. Muito fixe, pessoal. Muito fixe. Quiseram-se ter o jogo completo. Muito fixe. Temos aqui um pack de aniversário. Que traz então o Battlefield 1. O... Desculpa. O Hard Light e também o Battlefield 4. Assassin's Creed Origins. Temos um D4 Speed de 20 euros. Call of Duty. Horizon Zero Dawn. Gertrude. Shadow Colossus. Monster Hunter. Burnout. Sims. The Last of Us 2. Remaster. Que é para eles mostraram o gameplay do... Dead 3. The Last of Us 2. 2. Temos aqui o Star Wars. 2 a 25 euros. E atenção que saiu o conteúdo de Unsolo. Temos aqui o UFC a 50%. Mortal Kombat X 65. Vocês vão ver aqui muito por alto. Rainbow Six. Tekken. Tem aqui preços muito bons, pessoal. Muito bons. Doom. Dragon Ball. Temos aqui um pack de... Death 3.2. Portanto, um passe de expansão. Mortal Kombat. Batman. Temos aqui muitos jogos, pessoal. For Honor. Por acaso, adquiri o For Honor. Eu gosto mais dos jogos... Gosto mais dos jogos em versão física. Portanto, eu tenho aqui o For Honor ainda para... Para jogar. Mas tenho aqui já... Era capaz de comprar aqui Season Pass. Não sei o que é que Season Pass traz. Traz 6 novos heróis e conteúdos premium. 6 novos heróis... É uma ideia a pensar. É uma ideia a pensar. Aqui o Resident Evil, etc. Portanto, há modos de jogos para Playstation VR. Para a tua Playstation. Grandes títulos da Playstation. E... Pessoal, está aqui coisas muito boas, pá. Temos aqui jogos muito... Muito baratos. E jogos que não saíram há muito tempo. Por exemplo, aqui o Devil Weed M2. Está a 20 euros. Desconto 71%. Muito bom. Pois este também tem um desconto adicional da Playstation Plus. Se nós formos aqui... Por esse... Ei, não é essa aí. Mais barato. Temos aqui DLCs. Como vocês podem ver aqui DLCs. Umas 2 euros, 3 euros. Iniciaram contínuos jogos espetaculares. Eu sou um pão. Muito rana. Pessoal, dê-me a vista a nós então destas promoções. Que... Que são descontos espetaculares. Tem aqui coisas muito fixos, pessoal. Tem aqui coisas muito fixos. Tem aqui coisas muito fixos. Tem aqui coisas muito fixos. Dei até uma vista de odds, como eu estava a dizer. Estas séries. Os jogos do Playlink. Está tudo... Está tudo... Muito barato. 10 euros. Para jogarem em família ou noutras férias e assim. Está tudo muito barato. E isto é uma produção que dura. Ainda não se esquecer dos comandos. E da policia excedente especial. Que vocês podem ver aqui. Da loja da Mega Maria. Onde ainda tens um desconto. De 3% caso faças uma equipada nesta loja. Com o código de NetWeb. De 8 a 18 de Junho. Portanto, temos esta gama aqui toda. Temos esta consola espetacular. E botes de acessórios em promoção. Muito fixe. O Days of Play já está em vigor então. 299 esta consola de edição limitada. Temos aqui jogos muito baratos. Os comandos todos. Quem é agora que arranja mais um comandosito? Está nice. Está nice. Está nice. Pessoal dia tem uma vista de odds. Já sabem que não perdem nada por isso. E se quiserem encomendar então através da Mega Maria. A minha loja de eleição para videojogos. Não esqueçam de usar o código NetWeb. Que vos dá mais de 3% sob o total da encomenda. E que podem assim poupar por exemplo os portes. E garantir só o preço do jogo ou do periférico que quiserem. Deem uma vista de odds. Que está então disponível. Days of Play. De 8 a 18 de junho. Não se esqueçam aí 3. É já este fim de semana. Sou o NetWeb. Espero que tenham gostado. E ficamos por aqui. Agora vou. Às compras! LEGO Emityys Sconex. E bigger niche 좋ados! É isso! São por isso! Ele tiu e gigante. É isso e 참.... que seja bem forte!